Próximo lote é o lote número 8, é um polo 19,20, é no estado, aqui no telão, é um polo no estado, e eu já tenho 29 mil pra começar, 29 mil no estado, e 500, 29,500, 500, e vamos lá, vou levar condicional 30 mil, 30 mil, 30 mil, pra ir pra frente, vou levar condicional 30 mil no polo, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 29,5, 30 mil. 30 mil, 30 mil, vou levar condicional, 30 mil, e 500, e 500, e 500, e 31, 31, online, 31,5 é seu, 31,5, 31,5, vou levar condicional 31,5, vamos lá, e 31,5 é condicional, 32, 32, online, 32, e meio, 32, e meio, já tenho 32, e meio, 33, 33, online, 33, online, é condicional, 33, online, carro modelo 20, online, 33 mil, vou levar condicional, uma, e 33, Três e meio, trinta e três e quinhentos, quinhentos e vamos lá. Trinta e três e meio, vou levar condicional presencial. Trinta e três e meio, uma. E quatro mil agora, trinta e quatro mil online, trinta e quatro. E quinhentos, e quinhentos e vamos em frente. Trinta e quatro e meio, trinta e quatro e meio é condicional, tá bem próximo. Trinta e quatro e meio ainda não dá, é no estado que se encontra. E trinta e quatro e meio, uma. E cinco, e cinco e cinco e cinco, vamos lá. Trinta e cinco mil online, vou condicionar, uma. E trinta e cinco e quinhentos, e quinhentos, voltou no auditório, voltou e vamos em frente. Tá bem pertinho, mais um pouquinho já vou vender. Trinta e cinco e meio, uma. E trinta e cinco e quinhentos, eu vou levar um condicional. Duas, parou. E trinta e cinco mil e quinhentos. Condicional no estado, obrigado. Lote número 11. Olha que beleza, é mais um HB20. Carro Ani Modelo 16. Ani Modelo 16 é no estado que se encontra carro funcionando, funcionando. E eu já saí de vinte e seis mil online. Vinte e seis mil e vamos de duzentos apenas. Vamos de duzentos de incremento. Vinte e dois mil, vinte e seis mil, vinte e seis mil, vinte e seis mil, vamos lá. Vinte e seis mil tá só no online, 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 online. É no estado. E vou vender, hein? Olha que oportunidade. É no estado que se encontra. E vou vender online. Vinte e seis mil, vinte e seis mil. Estou vendendo e vamos de duzentos agora, quem pagar mais leva. E vinte e seis mil eu vou vender. É o lote onze, 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 vou vender por vinte e seis, seis mil. Uma. E vinte e seis, seis mil eu vou vender. E duas. Não mais. E vinte e seis, seis, seis mil. Vem de online, obrigado. Lote número trinta, ronda, Civic LXR, sinistro recuperado. Tem reparos no painel frontal, tem que fazer um laudo por conta do arrematante sobre a necessidade. O documento é gasolina, álcool e GNV, com kit GNV. E eu já tenho quanto pra começar? Já tenho vinte e seis mil pra começar. Vinte e seis e meio. E daí pra frente eu vou levar condicional. Vinte e seis e quinhentos, quinhentos, vou levar condicional. Sinistradinho, hein? Vinte e seis e meio no LXR, vinte e seis e meio. Vinte e seis e quinhentos, quinhentos, vou levar condicional. Vinte e seis e meio é condicional. Vinte e seis e meio. Vinte e sete é condicional. Vinte e sete mil leva condicional. Online é online, eu presencial por vinte e sete mil. Vinte e sete mil eu condiciono. Alguém me confirma? R$ 27.000, uma. Para condicionar. Alguém tem interesse? Pode ser. Vou pegar R$ 25.000. É muito barato. É condicional. Ele é sinistradinho. Sinistro recuperado. Aí, meu amigo, melhor do que isso, não vai achar. R$ 25.000 é condicional. Ronda. Civic LXR 1314 do Banco Bradesco. Documento disponível. R$ 25.000, eu levo condicional. Alguém confirma? R$ 25.000. E vou levar condicional online. E vamos lá. R$ 25.000 é condicional online. R$ 25.000. R$ 25.000, eu vou levar condicional. R$ 25.000, eu vou levar condicional. R$ 25.000. Condicional. Vamos aguardar e tentar a liberação. Obrigado. Vamos para o lote 32. Olha que maravilha. É um caminhão do Banco Bradesco. É um Atego Mercedes 2428. Ani modelo 1010. Funciona. E eu já tenho confirmado até agora. R$ 116.000. R$ 117.000 no caminhão. Caminhão do Banco Bradesco. R$ 117.000 está no online. E vamos lá. R$ 117.000 online. R$ 117.000. R$ 117.000. R$ 118.000 no caminhão. R$ 118.000. Vamos em frente. R$ 118.000. R$ 119.000. R$ 119.000 no caminhão. R$ 120.000 no auditório. R$ 120.000. E um R$ 121 no auditório. R$ 121 agora. R$ 121.000 no caminhão. R$ 121.000. E dois R$ 122.000. R$ 122.000. R$ 122.000. R$ 122.000 no caminhão. R$ 122.000. E vou vender, hein? É muito bom preço. Vou vender o Atego. R$ 123.000. Vou vender o Mercedes. R$ 124.000. R$ 124.000. R$ 125.000 no caminhão. R$ 125.000. Vou vender. R$ 125.000. Vou vender no auditório o caminhão. R$ 125.000. R$ 6.000. R$ 126.000. Agora no caminhão. R$ 126.000. Vou vender. Vou vender o caminhão. R$ 7.000. R$ 156.000 no auditório. Vou vender o caminhão. R$ 1.000. R$ 156.000. E vou vender duas. E 156 mil Vendido para o senhor, só aguardar, obrigado 156 é venda Mais um caminhão Lote 33, é um Volvo 270, ele é 1313 E vamos lá E eu já tenho 109 mil no caminhão 109 mil para começar o caminhão É um Volvo 270, 2013, 2013, olha que beleza 109 mil E vamos sair de 110, já tenho confirmado E é daí para frente 110 mil no caminhão, 110 mil no caminhão, 110 mil 110 mil, 110 mil no caminhão É um Volvo 2013, 2013, ano e modelo funcionando também Funcionando Ano e modelo 13, 110 mil, 110 mil no Volvo 110 mil no caminhão funcionando Também do Banco Bradesco 110, 111, 111 mil no caminhão 111 mil, vamos lá 111, 11, 11 mil 111 mil no Volvo 111, 111 mil, 111 mil no caminhão Está liberando e vou vender também 112, agora quem pagar mais leva 112 mil no Volvo 112 mil vou vender online Está só no online 112 mil no Volvo 112 mil, 112 mil e 13 113 mil online 14 é seu 114 mil aqui no auditório Vamos em frente 114 mil vou vender o Volvo presencial 114 mil, 114 mil Uma E 115 online E 116 e 116, vamos lá E 17 é seu E 17 online E 18 é seu 18 é seu, 18 é seu 118 mil 118 mil vou vender E 19 online E 20 Online e 21 é seu 121 mil no caminhão 121 mil é seu Caminhão 13, 13 E 2 E 2 online E 3 é seu 123 mil é seu Vamos lá 123 mil está com o senhor E 4 online E 4, 4 online Vou vender online Uma E 124 mil eu vou vender E 5 125 mil no caminhão 126 126 está só no online agora 126 no caminhão do Banco Bradesco 127 127, 127 mil no caminhão 127 mil Caminhão do Bradesco 127 mil 127 mil Vou vender online Uma Parou E 8 E 8, 8, 8 mil 129 E 9, 9, 9 mil E 129, 9 mil no caminhão E 30 E 30, 30, 130 mil no caminhão E vou vender Uma E 130, 30 mil Vou vender o caminhão E 1, 131, 131 mil Está só no online 131 mil online Vou vender o caminhão Uma Vou vender E 2, 132 online Vou vender o Volvo 132 online E vou vender Uma E 3 E 3 e 3 E vou vender Uma E 133 e 4 134 mil E vou vender Uma E 134 mil Eu vou vender online Duas Parou E 134 mil Vendido Vendido Online 134 mil Online Obrigado Lote 36 Olha que beleza 36 É uma HRV Que beleza É uma HRV 1516 automática Documentos do Banco Safra Todos prontos Tudo pago E eu já saí de 46 47 47 47 e meio 47 e meio 47 500 500 500 500 47 e meio Vamos lá 47 e meio 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 É uma HRV E vou vender o carro da Honda Vou vender HRV Olha que beleza Vou vender online 47 500 E 500 500 Vou vender online 47 e meio É venda 47 500 500 Eu vou vender online Online 47 e meio Meio É venda online 47 e meio Uma 47 mil E 500 Eu vou vender online E duas Parou Parou E 47 mil E 8 48 arredondo Online 48 mil Vamos lá 48 mil Vamos de 200 E vamos em frente 200 agora 48 mil 48 mil Online E vamos de 200 Quem pagar mais leva Tá liberada pra venda 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 Uma E vou vender online Online Duas E 48 mil Vendido Vendido online Obrigado